Piu-piu-piu Estão aqui! Anda! Ah, ah! Ah, ah, ah. Honha a Sasha. Ah, ah! Oh! Olha. Anda, anda, anda aqui, anda, anda. Anda, anda. Anda, que vai? Anda, pequeno, anda. Anda, a tua pessoa não trabalha. C der ini. Tytan-trat. T operates! Tati-trat. Buar, butt. Tati. Tati-trat, 10. Take a look. Tchau, 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 tchau! Ander! Ander, 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 Ander! É verdade, cheguei, gente! Dan, da, da, da! Dan, da, da, da! Ha, 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 ha! Ander, tácê! Ah, acabou a minha pistola! Não tenho água mais! Tá aqui! Tá aqui! He, he, he! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 t